Eu não ia tentando a gente aqui. Lá pode. Não é impossível que não tenha um traço ruim aqui. Tem, tem, porque não é possível. Caralho, da bolsa sumida, tava em cima da cama tudo aí. Com a bolsa preta? É, Leandro, é, Leandro. Eu não vi a bolsa preta, não. É, Leandro, tava em cima dessa porra aí. Eu confundi a puta da minha cabeça. Pra isso. Pra mim pensar e achar que eu tô ficando doida. Aí tu deixou a bolsa preta na... Aonde? Deixei em cima da cama, Leandro. A bolsa preta com isso aqui. Eu falei, eu vou levar que eu vou vender essa calça aqui também. Vou levar, vou vender, que é minha, eu não vou usar. Vou levar que eu vou vender e a bolsa também. Só que a bolsa desapareceu, foi pro inferno. Foi pra profunda dos infernos. É isso que aconteceu. A bolsa preta. É, você, ó, você vai escutar, hein? Você tá de sacanagem comigo. Eu? Ah, você escondeu a minha bolsa. Eu que escondi tua bolsa preta. É. Uhum. Cadê isso aqui? Eu escondi a bolsa preta tua, Leandro. Claro que escondeu, Leandro. Cadê a bolsa, Leandro? Uhum. Ela tá me sentando a menina. Toma, eu não estou doida. Não está doida? Eu não. Tá não, né? Claro, como é que foi um negócio desse? Eu sou a puta da bolsa pra levar e a bolsa desapareceu. Uhum. Que inferno. Pô, vou olhar até de barapia, hein? Vou procurar, né? Não foi eu que eu voltei, não. Uhum. Toma no cu, eu tô com o preto, eu tenho que trabalhar, não vou esperar. Não vou procurar caralho nenhum. Uhum. Sei. É você que sabe, é você. Só pode ser você. Eu não mexi na bolsa preta, não. Você dá sempre de galinhagem. Eu não. A tua galinhagem é imensa. Achou? Achei porra nenhuma, achata no inferno. Uhum. Eu não vou no inferno buscar nada. Você não me deu bem com a cajeta, não. De jeito nenhum. Ah, foda-se. Foi embora. Eu acho que você tá filmando essa porra. Não achou a bolsa preta, não? O que é? Não achou a bolsa preta, não? Não. Não? Tá no olho do cu. Tá. E isso aqui é o quê? Eu tô ficando maluca. Ah. Depois fala que não tá doida, né? Tá doida não. Tá não. Sei. Tá doida não. Tá doida não. Tá doida não.